O ROYAL DO MUNDO Assim como eu, algumas pessoas fantasiam a respeito da ideia de metamorfose, mas outras vão bem mais além do que simplesmente fantasiar. Algumas realizam rituais e feitiços que encontram na internet com a intenção de se transformar em lobisomens. Essa, além de ser uma ideia ruim, pode trazer consequências psicológicas a esses indivíduos. Sem falar de que se tudo der certo, elas podem acabar recebendo mais do que barganharam. Como meu papel aqui é simplesmente de passar informações, vou ensinar alguns feitiços e rituais, façam eles por sua conta em risco. A maioria dos feitiços que encontrei estão em inglês, o que não quer dizer muito pois o inglês não é uma língua especial e nem mesmo tão antiga. Data do século V em sua forma mais arcaica, e desde então foi sofrendo influências das outras línguas românticas e célticas. Feitiços Alguns dos requisitos mais simples para a realização desses feitiços são os seguintes. 1. Tem que ser feito durante a lua cheia, sem nada bloqueando sua luz. 2. Precisa estar cercado pela natureza, em uma floresta ou mata. 3. Devem ser repetidos de 3 a 15 vezes, dependendo do suposto feitiço, sem nenhum erro e com intervalo de tempo constante. 4. A pessoa que vai realizar o ritual, tem que acreditar que ele irá funcionar. Vamos ao primeiro. Este deve atender aos 4 requisitos, sendo repetido olhando para a lua, por 3 vezes, sem erro. 5. I beg to be wolf in dark and light. I beg to be prowler of the night. I beg to thee to make it soon. I want to be wolf at the next moon. O segundo deve seguir aos 4 requisitos, porém, a lua pode estar em qualquer fase. Embora cheia seja recomendada para maiores chances de sucesso, deve ser repetido por 10 vezes, sem erro. 6. By the light of the moon and our bruising holes, we are further transformed into cunning beasts. From the circle of life to the evolution of man, I shall be reawakened as one with the land. 7. O terceiro deve ser realizado durante a luz do dia em que terá uma lua cheia, e deve ser repetido por 3 vezes. Durante a noite de lua cheia do mesmo dia, a transformação irá acontecer. 7. Werewolves of the moon. I wish to be werewolf. I wish to be werewolf with black fur. I wish to be able to turn into a werewolf every night when I'm in the moonlight. 8. I shall not turn back to normal until one hour after the transformation. So might it be. 9. O adendo que vale a pena fazer é o de que se todas as pessoas fossem capazes de realizar feitiços sem nenhum tipo de treino, pacto ou acordo com uma força maior, pessoas não teriam sido queimadas, acusadas de bruxaria, xamãs não seriam respeitados, e a magia e a ciência seriam uma coisa só no mundo moderno. 10. Rituais. Eu não vou te ensinar rituais envolvendo pactos ou símbolos religiosos por uma questão de segurança, pois alguns desses rituais envolvem sangue e podem provocar alucinações. 10. Mas eu posso te passar dois, que são bem conhecidos e seguros, entre parênteses. 11. Beber a água da pegada de um lobisomem ou lobo. Tendo a intenção ou não de se transformar, ao beber a água da pegada de um lobo ou lobisomem, a pessoa se tornará um. 12. Como todos os rituais envolvendo lobisomens, esse teria mais força se feito sobre a luz da lua cheia. 12. Banha de porco. Seguindo nessa linha, temos também um outro ritual, que consistiria em encher uma banheira com banha de porco, e tomar banho nela, sobre a luz da lua cheia. Caso você conheça outra forma de se transformar em um lobisomem, deixe nos comentários, que talvez eu faça um vídeo acrescentando elas. Boa noite, sinistros. Muito obrigado a todos por assistirem o vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e de comentar. Eu sou o errado, e esse é o erro do mundo. Adeus.